Olá, meu nome é Vinícius Melo e hoje nós vamos falar sobre os crimes em espécie em 5 minutos. Ao falar dos crimes em espécie, é tema certo na sua prova, pois ele acontece no nosso cotidiano. Então, se eu fosse você, eu não deixava de estudar esse tema. Uma diferença importante que devemos ter ao estudar os crimes em espécie é a diferença entre tipo, bem jurídico tutelado e qualificadoras. O bem jurídico tutelado é aquele bem que é importante para aquela sociedade e, por esse motivo, criou um tipo penal, ou seja, criou uma norma incriminadora para tentar proteger aquele bem jurídico tutelado. No crime de homicídio, por exemplo, temos a vida, que é o bem jurídico tutelado pela nossa sociedade. Ao falar do tipo, estamos diante exatamente daquela ação ou omissão voluntária, racional, dirigida a uma finalidade que foi proibida pelo nosso ordenamento jurídico. No artigo 121 do Código Penal, temos a previsão exatamente da ação de matar alguém. Ao exercer essa ação, você comete um crime, exatamente porque está previsto naquele tipo penal. Agora, a qualificadora, atente-se, pois isso é muito importante para a sua prova. A qualificadora, ela busca trazer uma situação mais grave exatamente naquele tipo penal. Por exemplo, matar alguém por motivo fútil. Ali, nesse caso, teremos um novo tipo penal, pois ali qualificou o crime de homicídio. Os tipos penais que devem ser estudados na sua prova com maior incidência são esses. Os crimes contra a vida, patrimônio, administração pública, dignidade sexual, fé pública, paz pública e incolumidade pública. Mas atenção, atente-se para os três primeiros, pois esses são os que mais caem na sua prova. Ao falar dos crimes contra a vida, podemos destacar o crime de homicídio. Quanto a esse crime, eu chamo a sua atenção a uma novidade legislativa que qualificou o crime de homicídio. É a hipótese em que a morte ocorre única e exclusivamente por razões do sexo feminino. Estamos diante, é claro, do crime de feminicídio. Quanto a esse tema, temos ainda uma causa de aumento de pena que é importante chamar a sua atenção. Aumentará um terço da pena na hipótese que um feminicídio ocorre contra a pessoa menor de 14 anos e maior de 60 anos e na presença de descendente ou ascendente da vítima ou contra a gestante ou após a sua gestação nos três primeiros meses após a sua gravidez. Agora, falaremos sobre os crimes contra o patrimônio. Ao falar dos crimes contra o patrimônio, o bem jurídico tutelado aqui é o patrimônio. Uma diferença muito importante e que cai muito na sua prova é a diferença entre furto e roubo. Ao falar desses tipos penais, estamos diante de uma subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. A diferença entre o furto e roubo é que no roubo, essa subtração de coisa alheia móvel ocorre com violência ou grave ameaça. Uma outra diferença muito importante na sua prova é a diferença entre furto mediante fraude e estelionato. No furto mediante fraude, ocorre uma fraude para que você consiga obter aquele bem, você consegue adquirir aquele bem. Já no estelionato, a fraude ocorre e a própria pessoa entrega o bem a você. Então, tenha sempre em mente, ao falar de furto mediante fraude, você pega o bem. Já no estelionato, a pessoa entrega o bem a você. Falaremos agora dos crimes contra a administração pública. Ao falar dos crimes contra a administração pública, é muito importante realizar a diferenciação entre crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Os crimes funcionais próprios são aqueles que há necessidade da prática ser exatamente por um funcionário público. Caso a conduta deletiva seja realizada por um funcionário que não seja um funcionário público, estaremos diante de uma atipicidade absoluta. Diferente do que ocorre quando estamos falando dos crimes funcionais impróprios, em que se um agente praticar esse crime não for um funcionário público, o crime será comum. Por fim, cabe levantar de forma clara o conceito de funcionário público considerado no direito penal. Funcionário público é aquele que exerce emprego, cargo ou função, ainda que transitoriamente. Então é isso, pessoal. Essa era a dica que eu tinha para trazer para vocês. Se você quer saber um pouco mais de direito penal e outros crimes em espécie, então aproveite esse desconto especial que vai aparecer aqui para vocês e curta muito mais de tudo que nós temos para oferecer para vocês no Master OAB. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto